Já comprou seu computador? Se ainda não, vamos te ensinar passo a passo os 5 mandamentos da boa compra. Em primeiro lugar, a loja precisa ter estoque. Estoque, computadora pronta entrega, configurações variadas para você encontrar uma de acordo com a sua necessidade. Para isso, segundo ponto, nós temos uma equipe treinadíssima para lhe orientar a você comprar o melhor equipamento para a sua necessidade. O pessoal vem aqui, conversa, negocia conosco, estamos à sua disposição. O terceiro ponto é o seguinte, olha, falando em estoque, precisa ser a pronta entrega. Veio aqui, comprou, levou. Exatamente, pronta entrega. Vem aqui, financia também a pronta entrega, já dava na hora. É outro ponto, financiamento, formas de pagamento. Você tem centenas de formas de pagamento aqui. Mais de mil planos de pagamento, você pode conferir que tem um do seu jeitinho para o seu bolso. Bacana, e olha, na hora de negociar, se você não conseguiu fazer alguma coisa com o vendedor, olha lá a gerência aqui prontíssima para fazer um bom negócio. Apresenta para a gente, quem são? Olha, a Isildo e o Antônio Carlos são nossos gerentes da loja Vida Prudente. Estão aqui à sua disposição também para qualquer dúvida que você não conseguir tirar com o vendedor. Eles estão aqui para ajudar você a fazer a melhor compra e garantir que você não saia simplesmente satisfeito. Mas sim, surpreso, surpreendido pelo nosso atendimento. Bacana, e vai sair sim, porque tem preço legal, que é o quinto item aqui, super importante, Celeron 733. Pacotão, Intel, com multimídia e fax modem, impressora de tinta colorida, a mesa, a cadeira, estabilizador, tudo isso por R$ 1.549,00 a vista ou 25 parcelas e R$ 94,00 mensais. Bacana, quer outro pressão? Vamos lá no Pentium 4, bem legal, está ali. Pentium 4, está aqui, completinho também com multimídia e fax modem, numa configuração, você liga e confere direitinho. Pentium 4, por R$ 2.199,00 a vista ou 25 parcelas e R$ 133,00 mensais. Se já aprendeu, é só correr aqui para a MC Grow, na Vila Prudente, Luiz Inácio Anhamello, 1526, telefone para a gente. 63-470-299. No tatuapé? 61-90-95-00. Tem também Santana? 69-79-8877. Aprendeu? Cinco mandamentos da MC Grow, está aqui para você. Vem buscar o seu.